Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E hoje eu vim trazer para vocês essa peça rápida e fácil de se confeccionar. É um chaveirinho de xícara de café. Então, para me dar aquela ajuda, eu vou pedir para vocês curtir, comentar e compartilhar, tá? Para me ajudar muito aqui no crescimento do canal. Deixando aqui na tela também as minhas outras redes sociais, tá? Então, quem quiser me seguir por lá, eu vou deixar aqui na tela e abaixo na descrição do vídeo eu também vou deixar os links. Então, é só vocês me seguirem lá e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, gente, então, para a gente fazer a nossa xícara de café, eu vou usar a cor porcelana 7564, mas lembrando que eu vou deixar na descrição, tá? Do vídeo aqui para vocês, todos os materiais que eu utilizei na videoaula, tá? Então, a gente vai começar com o anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico, então, tá bom? Então, três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar um pouquinho o anel mágico. Segunda carreira, seis aumentos, tá? Então, nós vamos fazer seis aumentos na segunda carreira, que no final vão dar doze pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e depois a gente volta junto. Prontinho, já finalizei, então, meus doze pontos baixos, né? Vamos agora fechar totalmente o anel mágico. Próxima carreira, então, a terceira carreira vão ser doze pontos baixos pegando só a alcinha de trás do ponto, tá? Então, a alcinha de trás nós vamos pegar a alcinha da frente, não, tá bom? Então, vão ser doze pontos baixos na alcinha de trás do ponto. Eu vou fazer aqui rapidinho com vocês. E aí, depois a gente já vai pra próxima carreira. Enquanto a gente vai fazendo aqui, até finalizar a carreira, fala pra mim, vocês são da turma do café ou não? Eu não era da turma do café, mas agora eu sou. Comentem aí nos comentários abaixo, fala pra mim se você é ou não da turma do café, que eu vou adorar saber. Então, finalizamos a terceira carreira com doze pontos baixos. Próxima carreira, então, a quarta carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos pegar a alcinha cheia, tá? Então, o ponto cheio, nós vamos pegar normalmente agora o ponto e vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Lá no final da carreira vão ser dezoito pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois a gente volta junto. Finalizei aqui, então, a minha carreira número quatro com ponto baixo e um aumento, tá? Aqui no final deram dezoito pontos baixos. Carreira número cinco. Ponto sob ponto vão ser dezoito pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira reta aqui, que é a carreira de número cinco de dezoito pontos baixos. E vocês vão fazer a de vocês aí e depois a gente volta junto. Prontinho, já finalizei a minha carreira aqui. E eu senti a necessidade de colocar o marcador pra mim não me perder. Então, quem senti a necessidade de colocar o marcador, coloca. Coloca o marcador ou coloca um fiozinho de outra cor. Eu puxei o meu aqui do anel mágico, tá? Próxima carreira, então. Carreira de número seis. Vai ser dois pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Dois pontos baixos e um aumento. É super tranquilo de fazer. É uma peça rápida e fácil. E muito legal pra quem quer dar de mimo também pras clientes, tá? Também dá super certo pra vender. E dá pra fazer com restinhos de fio, né, gente? Porque como é uma pecinha bem pequenininha, vai muito pouquinho o fio. Então, ó, finalizei a minha carreira aqui de dois pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos pra carreira sete. Então, nós vamos fazer a carreira sete, oito, nove e dez. Então, no caso, vão ser quatro carreiras retas. Então, carreira sete, oito, nove e dez. Quatro carreiras retas de ponto sobre ponto, que vão ser vinte e quatro pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer as minhas quatro carreiras retas de ponto sobre ponto. E finalizando a última carreira, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando. Prontinho. Então, finalizei as minhas quatro carreiras retas. E a nossa xícara tá ficando assim. Agora, nós vamos fazer doze correntinhas, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu faço as correntinhas bem apertadinhas aqui, pra ela ficar bem firmezinha aqui, tá? Na hora de costurar. Então, vamos fazer as correntinhas bem apertadinhas. E a gente vai pular essa primeira aqui, e vai introduzir na segunda, puxar, e fazer um ponto baixíssimo. Tá? Então, em cima de cada correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Até lá no final da carreira, tá bom? Então, a gente vai descer todas as correntinhas, fazendo ponto baixíssimo em cima de cada correntinha, até chegar aqui no final, tá? Então, fica assim. Ela já fica até meio envergadinha aqui, tá? Então, agora aqui, a gente, ó... Nós introduzimos aqui, nesse mesmo ponto que a gente saiu, a gente introduz, puxa... Puxa, e faz um ponto baixíssimo. Agora, aqui, por toda a volta da nossa carreira, nós vamos fazer pontos baixíssimos também, pra dar esse detalhezinho aqui, ó. Esse detalhezinho aqui. E depois aqui, a gente costura, tá? Então, por toda a volta, nós vamos fazer ponto baixíssimo, pra deixar aqui a peça bem certinha, tá? Então, é só fazer ponto baixíssimo por toda a volta. Não precisa apertar muito, tá? O ponto baixíssimo, porque naturalmente ele já é apertado. Então, não precisa apertar muito. Então, a gente vai fazer aqui até chegar lá no final da carreira. É uma peça rápida de fazer, é uma peça fácil, tá? Não tem segredo. Chegamos aqui no final. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma correntinha... E cortar o nosso fio. Eu tenho até um marcador, uma linha aqui que eu tava usando pra marcar. Então, aqui. Agora, nós vamos pegar um pedacinho de fio da mesma cor e costurar aqui embaixo, tá? Pra gente fazer a alcinha. Olha aqui, gente. Então, eu já voltei com a minha canequinha costurada aqui embaixo, né? Já costurei a alcinha da xícara e já arrematei aqui também. Tá tudo aqui dentro os fios. Eu não vou cortar e vou deixar aqui dentro, porque depois a gente vai encher, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos deixar ela aqui no cantinho. E agora, nós vamos fazer o café. Isso mesmo, ó. A parte de cima da nossa xícara, tá? Eu vou usar a cor Tamara 7220, tá? Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Então, eu vou colocar a minha xícara aqui do ladinho, porque a câmera não tá querendo focar com ela aqui. Então, pra gente fazer o café. Anel mágico, dentro do anel mágico, seis pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prontinho. Fecha o anel mágico. Agora, segunda carreira, seis aumentos, tá? Então, nós vamos fazer seis aumentos. E no final, vão dar doze pontos baixos, tá? Enquanto eu vou fazendo os meus aumentos aqui, eu vou conversando com vocês. E eu ia pedir pra vocês comentarem aí embaixo nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu procuro sempre fazer peças pequenas, né? Rápido e fácil de fazer. Então, tanto pra quem é iniciante, que tem um pouco de dificuldade, né? Pra fazer peças e pra quem também já crocheta há muito tempo, mas quer peças rapidinhas e fáceis de fazer. O que que eu indico pra iniciante? Pega uma pecinha pequenininha como essa pra fazer, tá? Porque quando a gente é iniciante, a gente demora muito pra pegar o jeito, né? Pra crochetar mais rápido. Então, essa é a minha dica. Porque se no caso vocês pegam uma peça muito grande pra fazer e não conseguem terminar num dia só, a gente fica frustrado. Porque eu lembro que o meu começo foi assim. Eu queria fazer, nossa, peças bem elaboradas, bonecas, né? Mas eu não conseguia fazer tudo num dia só. Então, eu ficava... Muitas vezes eu chegava no final do dia, eu não via a boneca pronta, eu ficava brava comigo mesma. Eu ficava muito chateada. Então, às vezes, pra quem tá no início, pega uma pecinha assim, como essa, rápido e fácil de fazer. Eu tenho também, que eu vou deixar linkado aqui em cima, nos cards pra vocês. Eu tenho a bala, a balinha, é o chaveirinho de bala, que é super rápido e fácil de fazer também. Então, façam essas peças que são pequenas, tá? Então, agora, depois da dica dada, vamos para a terceira carreira. A terceira carreira é um ponto baixo e um aumento, tá, gente? Então, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, que no final vão ser 18 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e depois a gente volta junto. É o número três, então, finalizada, tá? Próxima carreira, dois pontos baixos e um aumento. Mas agora, nós vamos fazer intercalado, tá? O que que é? Dessa forma, nós não vamos fazer dois pontos baixos e um aumento, que vai cair em cima do aumento. Aumento em cima de aumento. Não, nós vamos intercalar. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um ponto baixo pra começar a carreira. E depois a gente já vai fazer o primeiro aumento, tá? E agora aqui é só seguir. Agora sim, a gente vai fazer normalmente. Dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer por toda a volta, dois pontos baixos e um aumento. Essa é a última carreira que a gente vai fazer, tá? Depois a gente já vai costurar na nossa xícara. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira com vocês. Pra explicar como que vai ser a finalização, tá? Então, a gente fez dois pontos baixos e um aumento. E a gente vai terminar com um ponto baixo, tá? Então, finalizamos com um ponto baixo. Assim, a carreira, ela não fica marcando tanto... Pera aí, deixa eu tirar daqui. Marcando muito os cantinhos onde são feitos os aumentos. Ela fica mais redondinha, tá? Então, assim, a gente consegue disfarçar um pouquinho onde a gente fez os aumentos, tá, gente? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos cortar o fio. Corta um pedacinho grande, tá? Depois do último ponto. Corta um pedacinho grande, porque a gente vai costurar aqui na nossa xícara, ó. Então, pra ficar assim, tá? Então, eu vou costurar aqui o meu café na xícara. E faltando só um pedacinho aqui, eu volto pra gente encher a peça, tá bom? Só a gente voltei aqui, então, faltando só um pedacinho pra finalizar, pra gente encher a peça, tá? Então, vamos encher a nossa xícara. Eu vou encher, eu uso a tesoura, tá? Pra empurrar o enchimento. Vocês usam aí o que vocês estão acostumados, tá? Dá pra fazer xícara colorida. Fica super legal, eu acho que fica muito, muito legal, tá? Dá pra fazer xícara de muitas cores, gente. Pra mamães de menina, dá pra brincar, né, de casinha. Aqui, eu tô fazendo um chaveirinho, tá? Mas é igual eu falei, pra mamães de menina, dá pra gente brincar pra pôr... Eu sou mamãe de menino, por enquanto, né? Mas, quem é mamãe de menina, dá pra vocês brincarem aí de... De... A hora do chá, a hora do café. Apesar de que meu filho viu a xícara, ele disse que quer uma pra ele, né? Então, eu sendo mãe, vou fazer, lógico. Então, aqui eu já enchi, né? O suficiente a minha peça. Então, agora, eu vou terminar de costurar aqui, pra gente colocar, né, a argola do chaveiro e finalizar a peça. Então, aí, vocês fechem, né? Certinho. Último pontinho. Sempre é o mais desafiador. Prontinho. Agora, aqui, depois, eu arremato ele sozinho, né? E ficou assim a nossa linda xícara, tá? Agora, então, eu vou colocar a argola de chaveiro. E depois, eu volto com ele arrematado, já com a argola, pra mostrar pra vocês. Gente, então, voltei aqui com a minha xícara de café já finalizada. Com a argolinha, tá? Ela fica assim, desse jeitinho. Aí, se você pendura, ela vai ficar assim, caidinha de ladinho, tá? Mas, também tem como deixar ela em pézinho, tá? Porque, como ela tem a base retinha aqui, ó, essa base é retinha. Podem colocar tranquilamente ela no chão, que ela para retinha. Então, finalizando mais uma videoaula com uma peça. Quem gostou, já deixa o joinha, tá? Pode curtir, comentar e compartilhar, que me ajuda muito no crescimento do canal. E não esqueçam de comentar aqui embaixo, pra mim, que eu quero saber se vocês são da turma do chá ou da turma do café. Por favor, vocês comentem aí, que eu vou adorar saber. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Quem fizer a xícara, não se esqueçam de tirar muitas fotos lindas, tá? Postar e me marcar que eu vou amar ver as peças de vocês. E, lógico, eu vou repostar. Muito obrigada, um beijão e fiquem com Deus.